Olá, colegas. O tema da responsabilidade civil das agências de turismo é sempre bastante delicado, porque muitas vezes, quando ocorre algum problema na prestação desses serviços, o consumidor fica extremamente chateado. Então, por exemplo, peguei um caso do Tribunal de Justiça do Paraná, que ilustra bastante a questão da responsabilidade civil das agências de turismo. O cidadão compra um pacote turístico, o voo de ida é cancelado pela companhia aérea e, em razão de não ter conseguido embarcar, ele também não consegue aproveitar do seu lazer e tampouco da hospedagem no hotel contratado. Discutia-se, no caso, portanto, se, além da companhia aérea, a agência de turismo deveria responder por essa falha na prestação do serviço, que é tipicamente da transportadora aérea. O Tribunal de Justiça do Paraná, ele apresenta a posição do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. Inicialmente, ele coloca que se o consumidor apenas compra na agência de turismo a passagem aérea, a responsabilidade por algum problema nesse voo é apenas da companhia aérea. Contudo, se o consumidor adquire um pacote turístico, como era o caso, torna-se a agência de turismo corresponsável pela reparação do dano com a companhia aérea se houver falha durante essa contratação. Interessante também anotar que, nesse caso, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao conceder compensação a título de dano moral no valor de R$ 4 mil, ponderou a respeito do que se espera de uma agência de turismo ou de uma companhia aérea quando o voo de IDA é cancelado. Afirmou o relator que o mínimo que se espera seria a reacomodação em um outro voo para propiciar a fruição deste pacote ou a devolução integral dos valores pagos. No caso concreto, não tinha ocorrido nenhum nem outro fenômeno, razão pela qual, considerando que havia sido contratado um pacote, o Tribunal de Justiça do Paraná condenou a agência de turismo a devolver integralmente o valor pago e ainda pagar uma compensação a título de dano moral. Grande abraço.